Uma escola estadual que fica no Distrito Industrial, em Governador Valadares, foi invadida na madrugada desta segunda-feira. Os criminosos levaram produtos da cozinha, entre eles, alimentos e botijão de gás. Gente, ai meu Deus, deixa eu chamar aqui a Vivian Dias com detalhes dessa ocorrência que envolve a escola, hein Vivian? Que situação, né Niko? É complicado demais, olha só. Uma funcionária chegou por volta de 6 horas da manhã para trabalhar e foi surpreendida, viu? A grade e a porta da cozinha estavam destruídas. Os suspeitos levaram todos os tipos de carne que haviam no refrigerador. Carne de frango, boi, linguiça, tudo o que você pensar, Niko, levaram tudo. E também levaram o botijão de gás, viu? A polícia agora investiga o caso. Em nota, a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais informou que a direção da unidade acionou a Polícia Militar para o registro de boletim de ocorrência e está tomando todas as providências necessárias para o reparo dos danos causados. Ressaltou também que a unidade recebeu recursos para a contratação de serviços de vigilância eletrônica integrado por um sistema de alarmes e de monitoramento também que está em processo de licitação, Niko. Obrigado, Vivian, por sua informação. Daqui a pouquinho você está de volta aqui no BG.